DJ Victor O foda é que o mundão não gira Ele capota É aquela que era mais senha Ficou gostosa E os malandrão que não queria Brotou na bota Mudado hoje tá outra fita Mais perigosa E hoje ela se arrumou tá linda Foi pra farrar com a amiga Afogar as mágoas no copo de sal Limão e tequila Diz que só volta no outro dia Soltinha na pista E padrão tá de seleção Na posição que ela domina Desligou o celular Só tum tum vai dar Desculpa mas tá ocupado Intuita embrazar Sem essa de fechar Não adianta colar Que hoje ela não tá pra ex Não tá pra ex-culacha Não corre sem pose Pro close Para na festa E hoje ela põe macha na boneca E hoje ela põe macha na boneca E hoje ela põe macha na boneca DJ Vitor Ele mesmo Pelo no carneiro mineiro O foda é que o mundão não gira Ele capota É aquela que era mais senha Ficou gostosa E os malandrão que não queria Brotou na bota Mudado hoje tá outra fita Mais perigosa E hoje ela se arrumou tá linda Foi pra farrar com a amiga Afogar as mágoas no copo de sal Limão e tequila Diz que só volta no outro dia Soltinha na pista E pra não tá de seleção Na posição que ela domina Desligou o celular Só tum tum vai dar Desculpa mas tá ocupado Intuita embrazar Sem essa de fechar Não adianta colar Que hoje ela não tá pra ex Não tá pra esculachar Não corre sem pose Pro close Parando a festa Sem essa Hoje ela põe macha na boneca Não corre sem pose Pro close Parando a festa Sem essa Hoje ela põe macha na boneca Não corre sem pose Pro close Parando a festa Sem essa Hoje ela põe macha na boneca Não corre sem pose Pro close Parando a festa Sem essa Hoje ela põe macha na boneca Hoje ela põe macha na boneca Hoje ela põe macha na boneca DJ Vitor Ele mesmo Pelo do Carneiro Mineiro De Bandraque Hoje ela põe macha na boneca